Olá pessoal, hoje estamos aqui com a Kátia e com a Karen da Safe Group. A Safe Group é uma das empresas pioneiras dentro do seguro máltico aqui no nosso mercado brasileiro. E a Kátia vai dar uma palavrinha para nós aqui sobre todos os produtos que estão acontecendo dentro do mercado do nosso seguro máltico. Então, a Safe Group, nós temos aí já há 20 anos uma liderança no mercado. A nossa empresa criou um DNA de atendimento, então são 20 anos atendendo só aos grandes empresários que adquirem essas evacuações de grande porte. Temos desenvolvido um trabalho muito sério, muito transparente ao longo desses anos. A gente sabe que o mercado passa por uma série de transições, uma série de mudanças, mas a Safe Bolt, mesmo com todas essas mudanças, sempre vem trazendo inovações, coisas, novidades para o mercado náutico. A gente vem aí para esse ano, começo do ano que vem, com algumas novidades. Eu peço que nos aguardem. Mas não só isso, né? A gente também atende aí outro segmento, a Safe Group, por conta do atendimento, né? Começamos com a Bolt, por conta do atendimento, premium DNA em atendimento. Crescemos o grupo com a Safe Care, na parte de saúde, na Safe Plus, na parte do patrimonial. E quem nos deu toda essa bagagem foi justamente eu cuidando desses pequenos brinquedos, né? Com todo o carinho e toda a dedicação aí para vocês. Não, parece que a Safe Group vai além, né? Não só do barco, como da nossa equipe, né? Vocês cuidam também que eu não escutava o problema dos clientes? Sim, sim. O que acontece? Muitas vezes o cliente acaba nos conhecendo e vendo o nosso atendimento nesse brinquedo desejado, muitas vezes difícil de colocação do risco. E aí ele fala por que não eu consultar as meninas que o mercado costuma chamar na minha prota, na minha saúde, no meu patrimonial. E isso acaba acontecendo. A gente está participando muito nos processos de cotação dos clientes. Safe, hoje. O seguro corporativo, hoje, ele requer um atendimento muito diferenciado que vai muito além do atendimento que a gente dá com o presente de uma empresa. Então, isso acaba se estendendo para a massa de colaboradores. Então, a Safe, ela trouxe essa expertise que a gente tem para o presidente da empresa e leva isso para vários colaboradores que gera toda essa rentabilidade dentro das empresas. É isso aí, pessoal. É mais uma empresa aqui do nosso mercado que diversificou, cresceu. Nos dá muito orgulho de ver a Kátia e a Karen hoje, né? Eu posso dizer que são grandes empresas do nosso setor. Parabéns, Kátia e Karen. Obrigada. 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 O que é isso?